Um abraço pra você! Sou Alteares dos Santos, escritor e palestrante, e hoje eu quero te apresentar os meus livros Rotas de Navegação. Este é o livro para os catequizandos e este é o livro para os catequistas. Escrevi essa proposta para auxiliar você, catequista, a evangelizar os teus adolescentes dentro das coisas mais importantes que existem no mundo atual. Hoje, a catequese precisa dialogar com essa realidade tecnológica, precisa dialogar com a questão da hipocrisia da sociedade, e principalmente precisa dialogar sobre qual lugar e o papel da igreja no mundo. Rotas de Navegação ajudam o teu catequizando a entender a importância da religião, principalmente do catolicismo, e como o catolicismo pode contribuir para que a sociedade do século XXI, o mundo, seja um lugar muito diferente. E eu recomendo pra você porque este material foi escrito, foi pensado, foi testado muitas vezes e tem ajudado muitos catequistas e muitos catequizandos no seu processo de construção do seu caminho de fé. Eu espero que você conheça esse material, que você possa ter a oportunidade de vê-lo, porque tenho certeza que você vai gostar muito, vai se encantar. O livro foi escrito levando em conta as linguagens visuais, as narrativas juvenis. E mesmo nos seus textos, ele traz uma linguagem provocativa, questionadora, irônica, como os jovens gostam. Mas, principalmente, este livro está centrado no magistério, na tradição e na Sagrada Escritura. Então, é um livro muito especial, que, repito, está ajudando muitos jovens em todo o nosso país. E eu espero que ele ajude você também, catequista, no teu ministério. Você que ama os jovens e deu o teu coração e a tua vida pra isso. Olha, um abraço muito carinhoso. Me encontre nas redes sociais, vamos falar sobre rotas de navegação. E, se for o caso, vou até sua diocese para apresentar esta proposta que tem sido bem revolucionada. Um beijo pra você. Até breve.